Conforme a, inciso 50, estadual 132-2014, regime de previdência complementar dos servidores de Minas Gerais, julgue o item a seguir. O Poder Executivo não tem autorização para criar entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública, denominada Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais prévio com Minas Gerais, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios, nos termos das leis Complementares Federais nº 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001.